Uma proposta de vestido lindo pra vocês no Neopeno Digital, com essa estampa linda. Tem variação de cores pra vocês. Ele tem aqui esse decote super confortado, uma manga estruturada com acabamento em punho. Acompanha o cinto com esse detalhe da pivela, que deu todo o charme, pra dar aquela marcadinha na cintura. E a saia com essa modelagem EVAZ perfeita, que fica linda no corpo, super disfarça o quadril. Tem variação, como eu falei pra vocês, e tamanhos. Então, corre pra fazer o seu pedido. Proposta linda de conjunto pra vocês. Gente, olha que composição mais linda. A blusa aqui, ó. Malha fancy, ribaninha, aquele tecido leve, super gostoso. Fica muito confortável no corpo. Tem a manga aqui com detalhes comprequinhos, acabamento com punho. Um decote em vez super comportado com esse trabalhado lindo. A saia é um neoprene digital, super encorpado. Olha, não marca nada no corpo. Tem um detalhe aqui do cinto, com a pivela toda encapada no mesmo tecido. E tem um detalhe aqui dos passantes também, que eu acho isso ótimo. Porque ele fica certinho aqui na cintura. Manit, um manit perfeito. Olha como fica lindo. Foi assim, babado. Maravilhosa, né? Tem variação de cores pra vocês e tamanhos, tá? Tá? Tchau. Que delicadeza de vestido que eu coloquei, gente. Esse vestido, ele é no neoprene digital. Essa estampa tá linda, já com a cara da estação super delicada. O tecido é leve e gostoso. Fica muito confortável no corpo. Tem aqui esse decote arredondado com esse trabalhado que deu todo o charme. Manga bem bufante, com detalhe aqui, ó, do punho, bem imponente. A cintura bem marcadinha aqui com o cinto, com uma fivela que deu aquele tchau pra peça. E a saia com marias nessa modelagem godê no comprimento midi, que tá maravilhosa. Tá linda demais, né? Tem variação de cores pra vocês e tamanhos, tá, princesas? Proposta de conjunto perfeita pra vocês. Coloquei aqui essa composição, nesses tons de rosa, mas tem variação pra vocês, tá, de cores. A blusa aqui, ó, malha fancy ribaninha. Um tecido super gostoso, leve, que fica muito confortável no corpo. Tem essa manga princesa, ó, levemente bufante, com um acabamento elástico que fica super confortável. A saia, gente, ela tem uma modelagem, ela é o neoprene digital, super encorpado, tá, gente? E ela tem essa modelagem maravilhosa. Como veste bem, um evazê perfeito. Tem aqui esse cois bem largo, que valoriza muito a silhueta nesse comprimento midi. Tá lindo demais, né? Lembrando vocês que tem variação de cores e tamanhos disponíveis pra vocês. Uma proposta linda e elegante pra vocês de vestido, numa malha canelada 3D. Deixa eu colocar de pertinho pra vocês verem o trabalhado desse tecido, que perfeito. Ele tem aqui um decote em vez super confortável, uma manga bem estruturada, com acabamento em punho. Tem esse costo inteligente que valoriza muito o colo. A modelagem dele tá maravilhosa, gente. O tecido, olha, não marca nada no corpo. Um comprimento em cima do joelho, que possibilita você usar aí de várias formas. Tá lindo demais, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí